Música Confirmada para o próximo dia 30 de junho a nova data do concurso para o cargo de perito criminal da Polícia Civil de Minas. A seleção teve que ser cancelada no último domingo por erros em um dos cadernos de prova. A FOMARC, que é responsável pelo exame, informou que vai entrar em contato com cada um dos inscritos para comunicar a nova data e o local da prova. E depois de pagar o IPVA 2013, proprietários esperam em casa o novo documento do carro. Mas ele só vai chegar se o proprietário também quitou outras taxas e multas, não é isso mesmo? Graziella Abrão, boa tarde para você. Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, né? Quase 29% dos motoristas deixaram de pagar o seguro obrigatório e 28% não quitaram o licenciamento. Comigo aqui o Arnaud Gomes, que é assessor do Detran. Boa tarde, Arnaud, para você. Qual é o balanço geral da inadimplência? Quanto da frota está irregular? Boa tarde. Na realidade, nós temos hoje inadimplentes no Estado de Minas Gerais em torno de 36% da nossa frota. Sendo, como você já falou, 29% de seguro obrigatório, em torno de 28% de taxa de licenciamento, de multa são 12% e IPVA nós temos inadimplência de 24%. O que o seguro obrigatório lidera aí o ranking, Arnaud? O que não tem 20% colocou em mente que o seguro obrigatório é importante. Ou seja, se preocupa às vezes com a multa, com o IPVA e com a taxa de licenciamento, esquecendo do seguro obrigatório. O que pode acontecer com esse motorista irregular? Na realidade, hoje, ainda nada. Ele poderá apresentar ainda o documento de 2012, o licenciamento de 2012. A partir da data prevista na portaria, ou seja, 1º de julho, os finais 1 e 2, deverão apresentar o licenciamento de 2013. Caso não apresente o licenciamento de 2013, ele será autuado, penalizado com 7 pontos na sua carteira, além da apreensão do seu veículo. Quando que começa a fiscalização? A finais 1 e 2, a partir de 1º de julho. E vamos relembrar, então, só recebe o documento quando está tudo pago, né, Arnaud? Para receber o documento tem que estar todos os seus débitos quitados. Ou seja, taxa de licenciamento, seguro obrigatório, IPVA e multas. Ok, e onde consultar a situação aí do veículo? Ele está disponível no nosso site, www.detran.mg.gov.br ou no próprio órgão de trânsito da sua cidade. Ok, muito obrigada. Relembrando, então, o site é detran.mg.gov.br. Raquel. O calendário do PIS-PASEP 2013 já saiu. O novo abono, né, aliás, o abono salarial no valor de 675 reais, ele vai ser pago logo a partir de 11 de agosto. Só que aqui em Minas, muitos trabalhadores ainda nem foram sacar o benefício do ano passado. E é bom ficar de olho. O prazo para retirar o abono salarial de 2012, ele termina no próximo dia 28 de junho. Quando Edmeia começou a trabalhar há 15 anos, nem imaginava que teria direito a um abono salarial. Ela é uma dos 20 milhões de brasileiros aptos a receber o benefício de 678 reais. O recurso vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, dinheiro extra que ajuda a encarregada de limpeza a equilibrar o orçamento. Uma vez eu troquei a minha área de tanque na minha casa, esse dinheiro veio a calhar na época. Eu troquei tudo, eu comprei com ele todo dia, gastei, fiquei muito feliz porque eu consegui fazer o que eu queria. E que era uma coisa que eu já estava precisando fazer e com o meu pagamento de todo mês eu não estava conseguindo. É, mas muita gente ainda não retirou o benefício. Mais de um milhão de brasileiros, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, tem direito ao abono salarial. Quem trabalhou pelo menos 30 dias em 2011, está cadastrado no PIS-PASEP por cinco anos e também recebeu até dois salários mínimos por mês. Além disso, o empregador deve informar os dados do trabalhador na relação de informações sociais. A pessoa que tem o PIS deve retirar o abono em agências da Caixa, já quem possui o PASEP no Banco do Brasil. Para as pessoas que foram cadastradas no PIS até 4 de outubro de 1988, elas têm valores de cotas e essas cotas rendem. E esse rendimento também pode ser retirado nesse período. Doze bilhões de reais foram liberados para o pagamento do abono. O prazo para retirar o dinheiro é até o dia 28 de junho. O governo está notificando as pessoas que ainda não retiraram o benefício. Bom, o valor do abono salarial do PIS que não for sacado entre julho de um ano até junho do ano seguinte, será devolvido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Informações no SAC da Caixa, que é no 0800 726 0101. A quantidade de estudantes que opta por estudar à distância deu um salto no Brasil. Segundo o último levantamento do MEC, em 10 anos o número de matrículas passou de 5 mil para cerca de 1 milhão. Mas será que o mercado de trabalho também acompanha esse avanço? Veja na reportagem de Jane Saldanha. Domingos é técnico em contabilidade e graduado em filosofia. Há quatro anos ele viu no ensino à distância a possibilidade de mais uma qualificação, ciências contábeis. A escolha pelo curso virtual ocorreu em função da praticidade. Vim nisso uma oportunidade de dedicar e aprofundar nos conhecimentos na minha área profissional e sem que isso prejudique outras atividades. A formação virtual oferece cursos de graduação, atualização e pós. Todo o conteúdo é desenvolvido por professores dos cursos presenciais, que também orientam o estudo, inclusive por meio de videoaulas. Olá, eu sou o professor Rodolfo Barreto. Eu sou o coordenador do curso de especialização à distância em direito privado. A tecnologia se tornou uma estratégia de aprendizagem. Segundo esta coordenadora pedagógica, todos os cursos de ensino à distância têm o mesmo planejamento dos presenciais e são tão ou mais rigorosos que a modalidade tradicional. Uma vez que o curso é planejado, todo aquele conteúdo tem que ser desenvolvido. Eu costumo falar que às vezes é até mais rígida a educação à distância, porque não tem feriado, a luz nunca apaga. Mas apesar disso, esta gestora de recursos humanos admite que o mercado de trabalho ainda é conservador, resistente a esse tipo de formação, particularmente em Minas. Se você tem dois candidatos, um que fez uma faculdade X, que foi lá, que investiu o tempo dele, sentou lá na cadeira, fez a prova, fez os trabalhos, e tem um outro candidato que fez virtual, infelizmente o mercado vai optar por aquele ali. Então há muito o que mudar. Ah, mas eu acho que está mudando a rapidez, as coisas estão acontecendo, grandes universidades, instituições de grande renome de nível nacional, elas estão indo por essa vertente do ensino e eu acredito que é uma tendência que não tem como voltar atrás. As festas juninas, tão esperadas em muitas regiões mineiras, são conhecidas pelas comidas típicas. E que tal aproveitar o período ao máximo sem gastar muito no preparo dos quitutes? Para isso, é preciso ficar atento aos preços. A variação pode chegar a 200% de um supermercado para o outro. Para quem gosta de festa junina, não tem jeito. Os pratos típicos não podem faltar. Canjica, mingau de milho verde, quentão, beijo quente, que é feito do amendoim, pé de moleque. Um banho de coisa gostosa. O movimento das donas de casa e consumidores de Minas Gerais fez uma pesquisa que apontou a variação dos preços de ingredientes tradicionais. O levantamento foi feito em cinco supermercados da capital mineira, mas a dica vale para consumidores de todo o estado. Pesquisar é a palavra-chave para que a festa não fique cara. A variação da barra de rapadura é a maior, 200% de um estabelecimento para outro, custando de 3 a 10 reais. Olhar também as promoções, a validade e a qualidade dos produtos. Isso é muito importante para a dona de casa ficar atenta. O coco ralado tem preços de 2 a 5 reais, uma diferença de 152%. O gengibre utilizado no quentão pode ser encontrado por 5 e até 10 reais, variando quase 116%. Outros dois produtos que também tiveram variações foram amendoim em grão, encontrado de 5 a 9 reais, uma variação de 80% e a famosa canjica, de 1 real e 68 centavos a 2 reais e 79 centavos. Diferença de 66%. Patrícia adora as quitandas juninas. Antes de comprar, ela sabe muito bem o que fazer. Comprando um aqui, outro ali, aí eu pesquiso bastante e compro. Jornal Minas termina aqui. Uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.